Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, X-Plane 11 a bordo do 747-800i da SSG na sua versão 2.1, a quem tenho que agradecer pela generosidade em ceder essa aeronave sensacional, esse ícone da aviação mundial e que agora está presente aí no mundo da simulação para você passar alguns momentos de desafio e muita diversão. A gente vai fazer um voozinho aqui de Curitiba para Porto Alegre, voo bem rápido para a gente fazer um tutorial daquele jeito que você já sabe, zero estresse, zero fadiga, zero mistério, para você conseguir sair do ponto A ao ponto B e realizar o sonho de pilotar essa aeronave sensacional. Bom pessoal, sem mais delongas no cockpit, vamos lá, vamos começar a operação desse avião que não é nem um pouco complicado, ao contrário do que você possa estar imaginando, é perfeitamente possível você sair daqui de Curitiba e pousar lá em Porto Alegre, apenas seguindo o passo a passo que você vai ver aí na tela. Bom, a gente vai realizar o voo aí com o auxílio do Navigraph, o monitoramento do Project Fly e a gente vai usar a Ival para realizar o voo online, voando com as cores, com o call sign da Webjet Linhas Aéreas Virtuais. Então fica o convite para você se inscrever lá e vamos começar então o processo todo aqui. Uma vez aqui no cockpit, você vai perceber que ele tem um tabletzinho aqui, que de imediato você já consegue acesso aí às portas, GPU, portas do porão, enfim. Não depende de estar abertas para que você possa fazer o peso e o balanceamento da aeronave e também o abastecimento, tá? Então a gente já está com a GPU aqui conectada e uma vez a GPU conectada, a gente já vai subir aqui no overhead, a gente vai trazer aqui standby power para a BAT no primeiro momento, tá? A bateria a gente liga e a gente coloca aqui a external power alimentando, né? Provendo energia, eletricidade à aeronave. Isso feito, a gente vai começar aqui. Antes disso, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui em Option, porque aqui em Option ele tem algumas coisas que você pode configurar conforme o seu gosto. Eu não gosto de voar com o yoke visível, tá? Então eu já vou esconder aqui. Rain, effects, a gente mantém ligado, está em quilos aqui e a gente vai optar pelo alinhamento dos inerciais em 60 segundos, tá? Então a gente volta aqui. Depois de ter trago aqui standby power para a BAT, a gente volta ali para a auto. A gente também ligou a bateria, colocamos aí a GPU na barra e a gente vai iniciar o alinhamento dos inerciais aqui, tá? Belezinha. A gente já está com o NeveLight ligado aqui. Isso feito, a gente pode iniciar a operação do APU aqui. E aí a gente dispensa a GPU. Então a gente vai trazer aqui para a ON e depois para o Start. E você vai ver que os parâmetros do APU vão ser exibidos aqui, tá? Então como vocês podem ver, os parâmetros aqui de acionamento do APU já foram exibidos aqui, né? É GT, N1. O nosso APU já está disponível. Então a gente vai vir aqui em cima e a gente vai colocar na barra e a gente já dispensa a nossa GPU. Então a gente volta aqui em Ground Service e a gente pode desconectar. Belezinha. Então a título de ilustrar a abertura das portas, porque elas abrem. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Porões. Tem uma animaçãozinha ali bacana, ó. Tá? Book cargo também. O mesmo acontece com as entradas, tá? Vamos lá. Já deve ter até aberto, ó. Foi bem rápido. A porta está aberta ali. Eu estou sem o preset do Ground Handling Deluxe. Apesar de ter instalado, não está aparecendo para mim aqui, ó. Então a gente não vai usar. Eu só abri as portas a título de mostrar que é funcional, pode ser utilizado. Mais uma vez lembrando que estarem abertas ou não, não vai influenciar diretamente no peso e balanceamento da aeronave. Ou seja, então para abastecimento da aeronave e para peso e balanceamento, você vem neste botão aqui, Filling, e aí você vai inserir manualmente aqui. Como? Aqui você está na casa das centenas, das dezenas e das unidades. E isso aqui é multiplicado por mil. Então vamos verificar aqui o nosso SimBrief. Qual é o nosso combustível. Ele está nos reportando 21.400 kg de combustível. Então o que você faz? A redonda para cima, tá? E aí você clica em Start Filling. E ele vai fazer o abastecimento, tá? O mesmo serve, você pode sair daqui. Não precisa manter essa tela para você inserir as informações de Payload, tá? Se você voltar lá em Filling, ele já botou os 22.000 kg de combustível. Bom, aqui em Payload, ele é, no Gporta, 41.200 kg. Então, fácil. Vem aqui, ó. E dá um Load Settings. E você vê o incremento aqui em cima acontecendo em Real Time. Por que eu estou fazendo isso agora? Porque a programação do nosso FMC depende que isso aqui esteja já ok, tá? Beleza, isso feito, agora a gente pode começar a operação do avião aqui, propriamente dito. Programação de FMC, etc e tal. Então, a gente vem aqui no nosso FMC. E a gente vai em Pós-Init em primeiro lugar. E vai copiar aqui, ó. Essas informações, GPS Position, para a parte de baixo. E vai inserir o ICAO aqui, né? De Curitiba. Serra Brava, o Charlie Tango. Tá, ó. Beleza. A partir desse momento, ele vai começar o alinhamento dos inerciais. Que já está na posição neve lá em cima, como a gente fez logo no início aí da operação. Então, o que a gente vai fazer agora? Nesse momento, a gente pode optar por inserir manualmente aí o nosso plano de voo, tá? Ou a gente pode puxar esse plano de voo lá da pasta que a aeronave utiliza para salvar o plano de voo e para exportar via Simbrief. A gente usa o aplicativo do Simbrief, que é uma mão na roda. Ajuda bastante nesse sentido. Ele já joga direto lá na pasta, uma vez que você tenha programado, obviamente, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como o nosso plano de voo, ele já está lá na pastinha, a gente poderia, pura e simplesmente, digitar Serra Bravo, Charlie Tango, Serra Bravo, Papá Alpha, tá? E clicar aqui em Corrute, tá? Só que como é um vídeo tutorial, se eu fizer isso, eu vou bypassar, né? Eu vou pular algumas etapas aí que podem ser importantes para quem está chegando na simulação através desse vídeo. Então, tem que fazer step by step, tá? Então, Serra Bravo, Charlie Tango, Serra Bravo, Papá Alpha. Coloquei aqui? Beleza. Agora você tem a opção de colocar aqui o nosso número do voo, tá? Eu normalmente coloco. Eu vou preenchendo tudo para que fique ainda mais imersiva a simulação. Então, o nosso número de voo aqui é 9086, a gente volta lá. Web 9086, colocamos aqui, a gente vai decolar da 15, 1 no 5. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um next page aqui, ó. Deu um next page, vamos começar a inserir a nossa rota. Nosso primeiro fixo será o Karu. Então, a gente vai digitar aqui, opa, o Karu. Um DCT para SNEAK. Depois a gente ingressa, através desse fixo aí, na Upper Zulu 1 no 3. E depois saímos dessa aerovia em E-Cute. Então, devidamente inserido, a gente pode retornar a página aqui, ó, RTE, tá? E dar um activate aqui, essa luz vai ficar branca e você vai dar um executar, tá? Isso feito, você vai ver que apareceu o Perfinite aqui. O que a gente vai fazer? Vai clicar aqui, tá? E em primeiro lugar, a gente vai clicar aqui, ó. Por quê? Porque ele vai puxar todos esses valores aqui, ó, tá? Ó, vai puxar todos esses valores aqui e vai inserir aqui para você automaticamente, tá? Agora a gente vai inserir o nível de voo. Como é um voo curto para essa aeronave, tá? A gente vai subir para o 260. Aí a gente vai trabalhar com coste index. Informado pelo Simbrief. O Simbrief nos informa um coste index de 73. Eu presumo que seja um coste index baixo para essa aeronave, tá? Bem baixo. Essa aeronave, ela deve voar com algo próximo a 300, 400 ou até mais, tá? Isso aqui é um outro assunto. Vamos inserir logo aqui. E, como você pode ver, ao inserir o coste index aqui, ele inseriu automaticamente desse lado aqui o combustível planejado. Ocorre que nem sempre funciona dessa forma. Se você voa Zibo, se você voa PMDG, você sabe perfeitamente que isso aqui a gente insere manualmente. É uma coisa que me causa um certo desconforto. Porque eu gostaria de colocar isso aí na mão. Porque ele está informando para mim que a gente vai usar, tá com reserva e etc e tal, 21 toneladas e 400, tá? Então, eu queria poder chegar aqui e fazer isso, ó. Só que não. Tá vendo, ó? Ele insere automaticamente. Então, ele está trabalhando com o mínimo aqui, tá? Ele está trabalhando com o mínimo. Então, não se prenda a isso. O mesmo acontece com a reserva. A reserva aqui, fazendo um rápido cálculo aqui, a gente chega ao valor de 9.7, tá? Como é que a gente faz isso, tá? Teoricamente, até onde eu pude perceber, nas aeronaves da Boeing, tanto 737 quanto 5767, você viria aqui e você colocaria aqui, né? Assim, facilmente você viria, colocaria 9.7, tá? Você colocaria ali. Só que se você fizer isso, ó, ele vai dar um erro. Ao colocar 97, ele esteja entendendo, ó, que é 9.7, mas não. Se você verificar ali, ó, você vai ver que foi pra 100. Então, ele não está entendendo, ó. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Então, você vai zerar isso aqui, tá? E você vai colocar 0.9, ó. E aí, sim, tá? Então, esqueça a casa das centenas. Porque se você tentar considerar a casa das centenas aqui, ao invés de 9.700, você vai considerar 97.000, tá? E aí vai dar ruim. Resolvido essa equação aqui, você vai dar um Trust Limit aqui e ele já pegou a temperatura e eu esqueci de abrir aqui o Active Sky, velho. Vamos abrir aqui rapidinho. Bom, Active Sky já está aberto. Vamos lá em Conditions. E vamos colocar aqui Serra Brava ou Charlie Tango. E a temperatura é de 16 graus, ponto de orvalho 15. Ó, já puxou, ó, tá? Isso aqui seria uma página pra fazer um derrate. O que é derrate? Rapidamente explicando, tá? Seria você mentir pra aeronave com relação à temperatura do ar pra que ele usasse menos potência, menos performance da aeronave e assim aumentar a vida útil do motor, tá? Então, baseado em alguns cálculos de peso, comprimento de pista, temperatura, pressão, né? Ou seja, você define o derrate. Só que a gente vai fazer isso aqui que não depende disso pra você poder voar esse avião agora, tá? Então, vamos direto aqui pra página... Vou manter o que tá aqui. Pra página take-off. Esta aeronave, ela decola acredite você ou não porque, afinal de contas, é um monstro. Ela decola usando flap 10 ou 20, tá? Então, a gente vai decolar com 10. E aí, você percebe aqui, ó que já deu as V speeds aqui. Basta você ir pressionando aqui do lado e essa aqui, ó você acrescenta mais 10, tá? E joga aqui em cima, ó 159 mais 10 a gente vai jogar aqui, ó 169. O heading da pista vamos aproveitar aqui o heading é 155. Então, a gente coloca aqui 155. Vamos voltar aqui e pegar o nosso altímetro, tá? O justo altímetro aqui, tá? Vai ser 1024. Então, a gente vai passar aqui pra HPA, ó pra passar pra HPA é só você puxar pro lado aqui. E aí, a gente vai inserir aqui o nosso ajuste de altímetro que é 1024. Automaticamente do outro lado já foi inserido. Então, aqui, ó trimagem ele já pegou o 6G e já te deu o trim. Como é que faz o trim? Aí, você vai definir aí no seu teclado eu tenho definido no meu aqui as teclas pra fazer a interação com o trim. E o que a gente vai fazer? ó Você vai pressionando a tecla e ele vai, ó sendo modificado. Então, já tá 6.8 aqui. Uma vez terminada ali a trimagem a gente vem nessa tela aqui, ó que é Departing and Arrive e a gente vai aqui em Depth vai escolher a pista aqui e o procedimento de saída Boobb Uno Alpha com transição Ucaru e a gente vai dar um Executar. Ele disse que as velocidades de decolagem foram modificadas. Você dá um Clear aqui a título de você verificar isso você clica aqui em Init Ref e aí você seleciona novamente as V-Speeds aqui. Belezinha? Então, a gente vem aqui em Arrive Serra Bravo Papa Alpha Então, aqui a gente vai selecionar Ecute Uno Bravo Ecute Transição a aproximação para a carta de chegada Ecute Uno Bravo com transição em Ecute ele já nos reportou aqui as opções de procedimentos de aproximação. Então, tá aqui R-Nave 29 Kotube e a gente vai dar um Executar. um Abraço O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vem para a Lag e a gente vai nesse botão que a gente traz para a PLN e a gente vai verificar as descontinuidades e aí a gente vem clicando aqui para verificar a gente já encontrou uma ali e quando você for chegando você vai dar no mais um aqui perceba que o plano de voo está lindamente plotado não considerando isso aqui apenas que é uma pequena descontinuidade aqui você vem aqui Kotube ele veio para cá sobe joga aqui e dá um Executar aí você percebe que a descontinuidade se foi volta esse botão aqui para Map e aí você vai manter o zoom de acordo com a sua preferência aqui bom pessoal aeronave praticamente configurada tá? agora a gente vem aqui ao overhead a gente clica aqui ó em bleed do APU tá? e para o acionamento para o acionamento dos motores você não precisa acionar todos os aspects tá? o que a gente vai fazer agora? vai trazer hidraulic pumps aqui um dois três para alto e a quarta a gente deixa em off vamos acionar as bombas de combustível aqui tá? aproveitando e vamos acionar aqui beacon light que a gente já vai programar tudo aqui tá? e logo lights também tá faltando agora os avisos né de fast balance aqui embaixo ó outra coisa muito importante que está faltando nosso auto break aqui em RTO a gente já tá com o nosso código transponder aqui em 2000 em standby e agora a gente vai fazer o acionamento dos motores que não requer prática nem tão pouca habilidade qualquer criança brinca qualquer criança se diverte tá? voltamos ao overhead bleed do APU tá aqui bonitinha o que que a gente vai fazer agora? a gente vai fazer um pushback com cauda à esquerda então a gente vai começar o acionamento dos motores da direita vamos programar aqui o nosso better pushback por isso que eu gosto dele tá ó só vou dar um enter aqui e já vai tá tudo bonitinho bom acabou de solicitar o a liberação do park break aqui com isso ele vai iniciar o pushback a gente está com o nosso evap aqui aberto e a gente tá no unicom e a gente vai fazer uma coordenação aqui que coordenação seria essa? tá? tô dando isso de brinde pra vocês porque quem voa online precisa saber e a gente tem percebido muita gente fazendo as coisas sem coordenar e isso tem causado um certo um certo transtorno então o que que você vai fazer? você vai informar que você tá em Curitiba Serra Bravo Charlie Tango tráfego de um Boeing 747-800 na posição remota 1.5 vai iniciar pushback acionamento ó isso feito o que que você faz? dá um enter todo mundo que tá na unicom recebeu tá? então eu vou fazer a liberação do parking break aqui e a gente vai subir no overhead e vai acionar as packs aqui tá? menos a 3 por enquanto tá? pack 1 pack 2 tá? e aí agora fácil fácil como a gente disse a gente vai fazer o pushback com cauda a esquerda então a gente vai acionar primeiro os motores da direita então o 4 e o 3 e você vai ver que vai haver um incremento aqui tá? de EGT e N1 então você aguarda que já já ele vai aparecer ali ó houve um incremento e aí isso feito ó você vai liberar a fio control aqui tá? ó vai passar pra run e aí você percebe ó que ele já começou vamos dar um e aí você percebe que houve o acionamento dos motores vamos trazer isso pra cá ó que que é isso aqui que eu acabei de apertar tá? cada botão desse aqui ó quando você pressiona ele exibe informações aqui então informações relativas deixa eu dar tá bem pronto então que que é isso aqui cada botãozinho desse aqui vai te reportar informações é de parâmetros diretamente ligados aqui aqui a eletricidade tá? combustível ó é superfícies de controle hidráulicos portas tá? trem de pouso que inclui pressão dos pneus é e temperatura dos freios deixa eu dar um ok aqui tá? então a gente manteve aqui em em ENG que seria motores tá? pra gente acompanhar os parâmetros do motor no acionamento então a gente acionou aí o motor 4 e o 3 a gente vai subir agora agora sim a gente liga essa PEC 3 aqui e a gente aciona o 2 e 1 volta lá pra baixo e aí você percebe o incremento aqui dos parâmetros e a válvula fio control pra posição run aqui também tá? tá fazendo bem rapidinho e de forma resumida pra você conseguir voar essa aeronave fantástica então os motores acionados tudo bonitinho aqui vamos iniciar o táxi a gente vai botar táxi light em on e a gente vai trazer a hidráulic pump 4 pra alto e a gente vai colocar as blitz já estão até ligadas aqui tá? se você clicar aqui você desliga tá? então ó beleza então o que a gente vai fazer agora aqui a gente vai desligar o APU desligando o APU você já pode desligar a blitz do APU aqui também os motores já estão na barra como vocês podem ver aqui então agora é só a gente iniciar o táxi até a cabeceira da 15 e de lá a gente volta bom pessoal vamos iniciar o táxi aí mas obviamente antes informando que a gente vai executar a gente acabou de enviar aqui a mensagem ó Serra Brago Charlie Tango tráfego de um boi 747 800 tá? vai fazer um táxi via Taxway Alpha Charlie até o ponto de espera da pista 1 no 5 então a gente vai executar o táxi de lá a gente volta pra você que tá querendo iniciar a operação aí online e tem suas reservas de insegurança a gente tá fazendo isso aqui pra você eventualmente começar a pelo menos coordenar na Unicom pra depois passar então aí a operação com a TC tem gente tem gente que procura voar quando não tem a TC pra ganhar confiança coordenando a Unicom e então numa oportunidade fazer fonia com a TC online então tá aí pra você que tá querendo aprender um pouquinho mais bom pessoal tá aqui no ponto de espera da Unicom o que que a gente vai fazer agora aqui algumas coisas são importantes de você fazer antes de você ingressar na pista até porque como você pode perceber a cabeceira da Unicom ela é deslocada tá um pouco pra pra esquerda ali como você pode ver então a gente vai ter que ingressar pra fazer um táxi até a cabeceira da Uno 5 então tem alguns procedimentos que a gente precisa fazer pra ingressar na pista ainda que não seja pra decolagem tá então o que que a gente vai fazer agora pra ficar visível a gente vai ligar Landing Lights todas as luzes tá Strobo Light tá e a gente já vai já vai vir aqui no nosso no nosso transponder vai passar ele pra T-A-R-A e a gente vai informar isso aqui também na Unicom então o que que a gente vai informar aqui Curitiba tráfego de um Boeing 747-800 no ponto de espera da pista Uno 5 vai ingressar pra táxi até a cabeceira da Uno 5 e agora a gente envia isso dá um Enter isso feito a gente ingressa aí na pista a gente não vai ligar o Fly Director agora e nem vai armar o Autotrotor então ingressamos aí ó vamos fazer um mini táxi aqui até ali ó pra gente poder aproveitar toda a extensão da pista até com 737 e com 320 qualquer avião que eu tiver voando aqui eu faço isso eu vou até o finalzinho ali dou um de pau ali entendeu e aí alinho pra aproveitar 100% da pista aí tá da extensão da pista agora aqui meu irmão é o seguinte a gente tem impressão de que a gente tá em cima na cara do gol aqui ó mas você pode deixar o nariz ir lá pra frente ó quando você achar que você tá chegando na grama ali ó agora você começa a virar senão você não consegue dar um de pau aqui com essa jamanta não ó agora é só você manter o trem de nariz nessa posição aqui ó ó olha como é que ele girou lindo ó girou lindo ó girou lindo ó alinhado bonitinho aí ó agora a gente vai fazer mais umas coisinhas aqui eu vou acionar o parking brake porque a título de você evitar que ela comece a se deslocar pra frente isso aí é interessante ponto número 1 o autotrotor dessa aeronave tá nesse botão aqui tá então a gente vai ligar fly director aqui autotrotor armored tá e agora a gente vai e agora a gente vai reportar isso aqui na unicom como é que a gente reporta isso aqui na unicom tá serra bravo charlie tango tfc boeing 747 800 alinha e decola pista 1 no 5 sid bubva 1 no alfa transição o caru sobe e mantém fl 260 260 na upper zulu 1 no 3 upper zulu 1 no 3 tá e dá um entra ó a gente já reportou aí belezinha vamos conferir aqui ó 21 mais 10 heading da pista nível de voo a gente já vai subir direto ali 260 flap 10 as landing lights estão acionadas strobolites nav lights nosso fly director já tá ligado autotrotor tá ligado lembrando mais uma vez aqui ó o toga é aqui tá então o que a gente vai fazer agora solta o parking brake eleva a potência aí estabiliza 40% manetes à frente toga ato speed alive 80 knots V1 rotate vamos subir esse avião com um pitch de 10 no máximo por causa do tail clearance tá ó belezinha beleza o que a gente vai fazer L nave V neve e autopilot engage agora ele vai fazer essa curva olha como está deslocada a linha margenta belezinha agora a gente vai limpando a aeronave aí recolhendo flaps tá ó 5 flaps totalmente recolhidos trem em cima ó já vamos botar na padrão aqui acabamos de passar pelo nível de transição segundo a nossa carta de saída de forma bem resumida ó o nosso autobrake já está aqui em off automático tá ele apresentou uma uma descontinuidade aqui que eu fiz uma reprogramação em off mas isso aqui é fácil da gente consertar joga pra cima ali eu já sei do que se trata de forma bem resumida a operação inicial dele é isso agora ele vai subir e no top of the scene a gente vai a gente vai voltar pra executar os procedimentos previstos aí na aproximação lá em Porto Alegre com esse monstro 10 mil pés então a gente desliga aqui ó todas as luzes não sei se pra você ficaram claro todas as informações relativas à operação aí de programação acionamento e take off do avião mas mais dúvidas na descrição então no top of the scene a gente volta com as informações relativas à operação de chegada e aproximação em Porto Alegre bom pessoal a gente está se aproximando aí do top of the scene e a gente já verificou o metal lá em Porto Alegre e a gente percebeu que a gente vai ter que mudar todo o nosso procedimento de chegada e aproximação e prevendo isso a gente já vai fazer essas alterações aqui aproveitando que a gente nem alcançou o top of the scene então a gente vai pousar lá na 1 no 1 né ou seja na 11 tá e a gente vai fazer a nossa chegada pela bush 2 alfa aqui transição e cut e a gente vai escolher agora o nosso procedimento de aproximação lá então a gente vai fazer o ILS Vitor da pista 1 no 1 vamos selecionar aqui e vamos dar um executar ele já mudou todo o processo aqui na tela tá vamos dar um menos zoom aqui ó beleza vamos consertar o nosso redion aqui também então a gente mudou o procedimento aí conforme as informações meteorológicas que nos reporta vento proveniente de 110 graus com 5 nós TACAVOC o QNH é de 1021 temperatura 26 graus ponto de orvalho 11 ele vai iniciar a descida quando ele passar pelo top of the sense ali bom pessoal a gente já tá mais próximo aí do nosso procedimento de aproximação a gente tava coordenando aqui com um controle Porto Alegre pra ver se ele consegue manter o procedimento programado aqui né a gente tá fazendo o chefe 2 alfa com transição e cut e LS Vitor da pista 1x1 e eu pedi aí um pouco de colaboração e o controlador foi muito amistoso no sentido de manter aí as informações passadas pra ele no primeiro contato lá no ideal de descida então como vocês podem ver aí zero mistério a gente vai fazer aí um procedimento ILS que a gente vai mostrar na prática como é executado com zero fadiga zero mistério zero estresse bom pessoal a gente já tá na cara do gol aqui no procedimento de aproximação lá em Porto Alegre pra pista 1x1 a gente vai executar o ILS Vitor a gente esqueceu de fazer uma coisa muito importante aqui a gente vai fazer agora nesse botão aqui InitRap a gente vai escolher o flap que a gente vai usar lá então ele já nos informa aqui a Vref que é 145 mais 5 em cima a gente vai pra 150 já vamos diminuir aqui a velocidade para 160 começar a flapear a aeronave vamos acertar nosso Red aqui também nosso Auto Brake aqui já tá em 4 nosso QNH já tá em 1021 conforme Meta nossa DA tá 210 então isso aqui a gente a gente muda aqui deixa eu recolher o nosso Speed Brake que eu usei pra drenar aqui a velocidade tá ele aumentou um pouco a velocidade deixa eu diminuir bastante isso aqui 155 vai executar a curva aí como vocês podem ver deixa eu dar um menos um aqui que parece que tá muito em cima mas não tá tão em cima assim tá então ao contrário do que possa aparecer numa aeronave de extrema dificuldade tá assim se você consegue voar um Boeing 737 ou um Airbus você também consegue voar esse avião aqui deixa que você execute os procedimentos conforme você tá vendo aí deixa eu diminuir aqui pra altitude de capturar o Glide que seria 1700 Glide Slope tá ó vamos lá maluco tem que descer deixa eu dar uma olhada aqui na carta que eu demorei então a gente vai descer aqui a 700 800 tá certo é isso aí e a gente vai armar a nossa aproximação então a gente tá bem um pouco acima aqui mas ele vai acertar isso ó vamos dar um apertar aqui o botão app vamos botar o nosso head aqui 108 capturou o localizador mais o Glide Slope ele tá procurando até agora a gente vai ter que aumentar um pouco a nossa razão de descida aqui tá um ventinho ali safado isso aqui tá errado tá o previsto era 800 o máximo 850 que a gente tá 150 então por um vacilo meu e não do avião a gente não capturou o Glide Slope então a gente vai desacoplar o Autopilot aqui tá peraí e o Autotrottle também tá belezinha e a gente vai fazer a aproximação manual aí ó que o neném um pouco complicado a gente tá alta vamos baixar um pouco o nariz aqui tirar potência ó é uma jamanta isso aqui é como se estivesse pousando uma Scania bitrem mano então Scania bitrem está bem acima ali da rampa já estamos acertando tudo uma questão de tranquilidade e paciência ó desestabilizou aqui peraí tá um vento zoado mas vai dar pra pousar vai dar pra pousar deixa eu dar um ele tem um toque velho eu não gostei ó imã calma da potência aqui ó da potência é o terceiro voo que eu tô fazendo dessa aeronave tá bem abaixo ali beleza reversos 80 knots reversos out menos 65 ali vamos livrar aqui vamos livrar dá pra livrar aqui ó pra você ver que foi um pose tranquilo né ó então a gente livrou aqui na Fox livrando aqui na Fox a gente já desliga aí Landing Lights Liga Taxi Light Strogon Lights Off Passar o nosso Transponder para Stand By Abrimos aqui T-Cast Stand By Opa peraí não é muito bom você acionar Park Break depois de pousar por causa da alta temperatura dos freios tá vamos recolher os Flap Beleza O nosso Speed Break também e vamos proceder com o Taxi lá para o Terminal Galera não considerando algumas falhas da minha parte que eu mantive 4.000 ali que era restrição de altitude pro fixo inicial você pode ver que o avião responde bem ao programado ou seja é é é muito comum você ver as pessoas reclamando ah eu progamei uma coisa e o avião fez outra como você pode ver o avião fez exatamente tudo o que foi programado então assim como eu disse considerando falha falhas a parte da minha parte considerando falhas a parte do piloto e não da aeronave você pode ver que é um avião extremamente dócil fácil de pilotar seguindo passo a passo aí você vai ser perfeitamente capaz de voar esse avião maravilhoso como eu disse é o terceiro voo que eu faço com avião e olha o pozo que eu fiz aí né existem algumas discrepâncias em relação ao smart cars project fly e alguns addons aí para afeimento da vs landing que seria esse valor que seria esse valor que você viu aí na tela na hora que eu usei né que a grosso moto falando seria o quão macio foi o seu poso ou seja então normalmente se faz 150 200 150 a gente conseguiu botar 65 ali né então terceiro voo que eu fiz já consegui o meu primeiro foi 438 o segundo foi 75 se eu não me engano ontem à noite e agora já coloquei 65 tá então assim é um avião fácil você voar você colocar no chão tá atendendo rigorosamente aí a expectativa com relação a a a simulação por detrás vou até botar mais longe daquele avião ali então tá atendendo aí rigorosamente a expectativa com relação a simulação ó vou botar na diagonal aqui beleza peraí ou chupacana ela subia então tá atendendo aí criteriosamente aí as expectativas com relação a simulação então se você tem alguma reserva de insegurança com relação a adquirir essa aeronave não tenha tá que é um avião sensacional que vai te reservar um desafio a mais aí no teu dia a dia é presente na simulação e com certeza muita diversão quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui que vem prestigiando o canal aí com a tua audiência seja nesse ou nos vídeos disponíveis aí no canal são mais de 400 vídeos aí em toda a trajetória do canal quero agradecer você que assistiu não esqueça de deixar o seu like aí pra ajudar na divulgação e fortalecer a conexão fiquem todos com Deus um grande abraço até o próximo vídeo o próximo vídeo